MODO TURBO! Oi, eu sou o Alexei, e esse aqui é o meu amigo Steel. E bem-vindos à nova série de Max Steel. Um desenho que sem dúvidas fez parte da minha infância e da de vocês. E junto com o Steel, nós iremos em busca do modo turbo mais forte do jogo. Mas, pra chegar nisso, eu começo assim. Sem item, sem o Steel e fraco. Porque a gente ainda precisa criar o Steel pra depois pegar o modo turbo. E tudo isso vai na base dessa parte aqui embaixo. O nosso nível. Se a gente for olhar aqui agora, a gente começa o jogo com o nível 1. Epa, peraí, 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 peraí. Calbou, calbou, calbou. Tô vendo que já tem um elemento de água perto de mim. A gente usa eles pra subir o nosso ni... É, acho que eu descobri onde eles estão já. Rapaz, o que ele tá fazendo no meio da água? Sai daí, rapaz. Se bem que ele é do elemento água, né? Faz o que ele tá lá. E como toda série de Minecraft, essa não vai ser diferente. Pra eu conseguir criar o nosso Steel, primeiro eu tenho que fazer os recursos básicos. Os mods mudam, mas o Minecraft é o mesmo, tá? Ô, louco. Fiz as contas certinho pras ferramentas. A única coisa que faltou foi o Stick, mas agora deu certo. Tomo pronto já. Ih, já comecei mal cair na água. Aí é brincadeira, hein, jogo. Com a nossa crafting table, a gente pode vir aqui e olhar o nosso item que eu vou craftar. E tá bem aqui, ó. O Steel. Que é bem simples de fazer até. Gasta dois ferros, um pó de redstone e quatro diamantes. A gente vai ter que dar uma minerada pra isso. Só que você não tá achando que é só isso, né? Na verdade, por enquanto é. Inclusive, essa Adam foi criada pelo meu mano Kaique. Então, resumindo, pra evoluir nessa Adam, depois de criar o nosso Steel, a gente começa a subir o nosso nível e só aí a gente vai desbloqueando os modos turbo, que é a parte mais importante dela. Mas se a gente dá uma olhadinha aqui na craft table, tem uma espada de diamante que usa bloco de diamante que dá pra gente fazer. E sendo bem um pouco honesto, ela é a espada mais forte do jogo. Mais forte até que na direita. Então compensa fazer ela. Só que a cara... Sabe o que eu poderia fazer? Tentar brigar com o primeiro elemento. Eu não tenho nada. Item, não tenho armadura e não tenho o Steel pra me ajudar. Mas será que a gente consegue? Se a gente conseguir, eu já consigo pegar o nível... Não consigo. Só se eu não tomar dano dele, aí dá, hein? Ó, a estratégia aqui tá indo bem. Não é possível. Se eu matar o elemento... Eu não morri, foi ilusão. Pera aí, é impressão minha ou depois que eu morri o elemento de água, ele sumiu do mapa? Caraca, eles desespawnam facilmente. Gente, eu tava brigando com ele aqui faz nem 5 minutos e o cara sumiu. Você sabe o que é isso, né? Claramente ele ficou com medo de mim que ia ganhar dele facilmente. Ai, ai. Vamos fingir que ele não me matou com dois tapas. Pra ser bem sincero, antes de eu dar uma minerada e começar a pegar os itens que eu preciso, eu tava muito afim de conseguir comida. E a melhor forma da gente pegar isso rápido é ir no atras de uma vila. Ah, já spawnou dois elementos. Olha ali em cima, o elemento de terra e o elemento de ar. Porque eles têm lugares certos e biomas específicos pra spawnar. Isso é bom porque a gente pode ficar de olho pra não brigar. Porque esses elementos são assim. Eles vê a gente no mapa e já quer logo matar. Tem um padrão onde eles spawnam. O elemento de ar e o elemento de terra nascem no bioma de floresta e planícies. O de fogo nasce no nether. E o de água nasce na água, é óbvio. Então é meio auto-explicativo aonde os elementos que eu vou ter que brigar spawnam. Rapaziada, tô olhando aqui de cima da floresta e tô com uma pequena impressão que eu não vou encontrar uma vila. Ou seja, o plano de pegar comida infinita logo de início vai pra água abaixo, quer ver? Mas eu não vou desistir. Sendo bem sincero, eu andei demais e a gente não encontrou uma vila pra ter comida infinita. Então voltamos pro plano B, que é pegar os próprios animais do Minecraft. Vai ter que ser que não tem carro caçar com gato. É o famoso ditado. Se eu não tenho pão, eu vou atrás dos mobs. Modifiquei o ditado. E até que a gente deu sorte, perto dos mobs que eu tô farmando aqui agora, tem um tamanho de uma caverna que a gente pode começar a minerar a partir dela. Ah, só que começou a ficar a noite já. Não, aí complica a situação. A única forma de eu escapar disso agora é criando uma cama. Eu só tenho duas lãs, não tô enxergando nada. O que é isso? Ah, cês viram isso aqui? Caraca, do nada apareceu um elemento de terra nas minhas costas e me matou. Eu falei pra vocês que os elementos me atacam do nada, né? Mudança de plano. Nem queria comida mesmo. Surgiu outro problema agora também. Tá muito escuro isso daqui. Mas calma, eu sei uma forma de resolver isso facinho. Voa lá! Visão pra enxergar a hora que a gente quiser. Cês podem tá achando agora que é um comando, né? Óbvio que não é. Porque se eu vier aqui nas configurações e em pacotes de comportamento, e aí eu coloquei uma textura de Night Vision. E aí, a gente ganha isso. Velha, Zora. Agora é bem mais fácil pra fazer as coisas. Porque eu tava pensando sinceramente em conseguir comida, fazer isso aqui, fazer aquilo ali, mas acho que não. A melhor forma de a gente conseguir o nosso estilo rápido e começar a nossa evolução de verdade é encontrando uma caverna e conseguindo direto os minérios que a gente precisa. Dentre eles, o diamante, o ferro e a redstone. Ai, 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 ai. Olha que apareceu ali elementos. Não é possível que tenha elementos debaixo da caverna também. Tá de brincadeira com a minha cara, né? O primeiro minério que eu encontro é lápis lazuli. Nem pra ser um ferro. Nossa, que isso? Cai direto numa caverna. Tá de brincadeira. Quer dizer, isso não é ruim não, isso é bom. Será que a gente encontra já o ferro, que é o primeiro item? Opa, já vi que ali embaixo tem diamante e eu só preciso de quatro. Mas eu acho que ali não vai ter quatro diamantes, não. A parte boa é que o nosso ferro a gente já encontrou. Ah, só dois. Aí é complicado, né, jogo? Eu precisava de mais. Ah, mas ali tem mais, ó. Beleza. Tá, e a redstone? Cadê? Não vi ela até agora. Não é possível que o item mais fácil de encontrar vai ser o mais difícil de achar agora. Eu poderia fazer até uma armadura pra eu parar de morrer, mas até que não... É, achar uma redstone. Tá aqui. Mas como eu tava falando, eu não vou criar armadura, porque eu acho que o Max, quando a gente for criar armadura dele, a gente já ganha direto a armadurazinha. Mas isso é só testando. Hum, eu não trouxe carvão, hein. Vou ter que pegar também, porque eu não tenho. Mas, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas fornalhas aqui pra deixá-las assando. E uma eu vou deixar comida e a outra eu vou deixar o ferro que a gente pegou todo. Agora a gente vai ter que dar uma pequena subida, porque eu preciso conseguir carvão. Sem ele não vai dar nada certo no nosso plano. É sempre assim, né? Sempre falta alguma coisa. Nada é fácil no Minecraft. Uh, achei! Ali em cima, ó. O problema é que tem um esqueleto querendo me matar, que já se eu morrer, ferrou. Não, esqueleto, não faça isso. Esqueleto, eu tô vendo essa maldade no meu coração. Mas eu tenho aqui, ó, estratégia, rapaz. Entra debaixo d'água, você não consegue me acertar. E eu já acabo contigo. Foi. Fiquei com um coração de vida. Eu vou ter que comer comida cru pra eu não morrer. Ai, depois de muito trabalho, a gente pode pegar o nosso carvão. O último item que tava faltando. Vamos só tomar cuidado, porque parece que tem dois elementos de água perto de mim. Pra eles chegarem perto aqui e acabar comigo, é rapidinho. Não tem nem demora. Olha, achei que ferro eu não vou precisar mais. O que eu tenho lá já é o suficiente. Então vamos pegar só o que eu preciso realmente. O restante depois, a gente pode voltar aqui e pegar mais se precisar. Ferro não é o problema, é o que mais tem. Agora eu posso criar a nossa picaretinha de ferro. De ferro, né? Pra começar a pegar os itens que tava faltando. O primeiro deles era redstone. Nossa, bom redstone. Você quebra um bloco, já vem 300 mil redstone pra você. E ali na frente tem o nosso bendito diamante. E sério, eu achei que ele seria o mais difícil de pegar, mas foi até que fácil de encontrar ele. Só quebrei pra baixo e a primeira caverna que eu encontrei já tinha. Ainda bem. Ah, só ir pro abraço. Se eu não tiver errado, eu precisaria de quatro deles, né? A gente encontrou só um. Não é possível isso, eu preciso de mais três. Senão não dá pra fazer o estilo. Vamos só confirmar. Realmente, é quatro diamantes. Então o que eu tenho ainda não é o suficiente. Sacanagem. Bom, mas veja pelo lado bom. Temos uma coisa agora muito importante. Comida. Não morro mais de fome, pelo menos isso. Mas agora pega nossas tralhas, porque a gente vai ter que ir atrás do último item que tá faltando. Só pra eu não esquecer, eu preciso de três diamantes a mais agora. Ó, encontramos mais um. Tomara que tenha mais do que um. Vamos ver. Nossa, por que as cavernas tão assim agora? Não, hein? Preferia a moda antiga. Você encontrava um diamante e tinha 300 junto. Agora não. Você encontra um diamante, tem literalmente um só. Aí complica a minha situação. Uh, ali na frente. Ó, vocês viram já, né? Tomara que lá tenha mais. Ai, tem mais. Mas agora sim, tem a quantidade certinha que eu precisava. Dois diamantes. Tem mais um de graça aqui embaixo. Vou pegar. Uh, mais dois. Com isso, já temos todos os itens que a gente precisava. Agora é só vir aqui na bancada e criar o nosso estilo. E finalmente a nossa aventura vai começar de verdade. Porque o estilo é o pontapé pra gente começar a ficar um pouquinho mais forte. Porque quando eu clico nele, a gente ganha o estilo do meu lado. E lembra que eu falei que eu não ia criar armadura de diamante? Exato, porque a gente pode equipar o traje dele. E olha como é que fica bacana a minha visão. Que é como se eu fosse um ciborgue enxergando tudo. Será que tem informações adicionais? Tipo, quanto de vida o mob tem? Isso ou aquilo ali. Uma coisa eu sei. A gente ganha muito mais vida. E além disso, resistência também. Legal. Tá, força eu não ganho. A minha força ainda tá a mesma. Mas a resistência faz com que eu não morra. Isso é bom. Só que só é resistência 1. Ah, mas é resistência 2. Não é a mais forte que tem. Nó! A gente já começa com um modo turbo. Tem um modo voo, mano. Ó, você tá de brincadeira com a minha cara. E aí eu ganho o Estil também no modo voo. Ah lá, eu posso deixar o Estil comigo. Quando eu tô usando o modo turbo, que da hora. E sabe o que é o mais legal? Quando eu tô com o Estil, ele me protege. Ele é como se fosse um petzinho que me ajuda. E ele é forte, tá? É tão forte que acerta até o próprio dono dele. Aí é complicado, né Estil? Mas vem pra cá, garotão. Volta aqui pra casinha. Ah, eu também posso tirar o capacete pra não ficar esse negócio na minha cara. Uh! Agora vi vantagem. Bom, vamos deixar o nosso traje ativo então. Porque eu não quero mais morrer. E sem dúvida nenhuma, agora eu não morro mesmo com esse traje. Principalmente porque o Estil me segue. O que eu tenho de tudo? Só preciso sair dessa caverna agora, né? Não tem mais nada que me impeça de brigar contra um elemental agora. Eu só preciso que ele apareça. Uma coisa interessante seria eu ter uma cama pra eu dormir quando ficar a noite. Aê, já vou deixá-la pronta também. Porque depois eu vou criar uma casa e vou colocar essa cama nela. É, só não tem madeira agora pra fazer uma cama. Vamos pegar aqui. Ih, cama feita. Pronto. Opa, acabou de aparecer um elemento de terra. Então se é de terra, ele tá aqui perto das planícies. Só que eu não tô enxergando ele não. Seria bom se eu conseguisse voar pra gente ver ele um pouquinho mais por cima. Como eu desbloqueei o Estil, Agora a gente tem uma tecnologia que dá pra eu voar. Mas ela pode ser evoluída, porque eu ainda tô no nível 1. E pra evoluir, eu tenho que brigar contra os elementais. Tem um ali do lado, então vamos ativar aqui o traje. Vamos ativar a forma modo turbo, que me dá força. E eu não vou ativar... Na verdade, eu vou ativar o Estil sim. Vem cá, Estil. Vem cá, garotão. Ô, louco! Olha o voo disso aqui, o quanto é rápido. Não é bem um voo. Eu dou uns pulos rápidos. Mas serve como se fosse um voo. E eu não tô mudando de queda também. Será que isso vai ser o suficiente pra acabar com o elemental? Eu vi que ele tava aqui perto. Cadê ele agora? Ele sumiu. Justo na hora que eu consigo pegar o poder que eu queria, ele some. Vamos então usar o nosso voo pra eu enxergar por cima. Uma visão meio mais aérea, se é que vocês me entendem. Ai, meu Deus. Acho que spawnou outro. Cadê? É o alimento de ar. Eu não tinha encontrado o alimento de ar até agora. Ah, olha que legal. Ele parece um tornado. Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou usar o Estil pra bater nele. Então, dá um tapinha só. Vai lá, Estil. Faz o resto pra mim, garotão. Nossa, o dano do Estil não é tão alto igual eu imaginava. Ele tá dando... Ah, não, é sim. Olha a briga que ele tá atinando. Será que se eu ficar afastado aqui e deixar o Estil matar ele, funciona? Funciona. Ah lá, ele tá brigando. O meu medo é só ele morrer. Vai lá, Estil continua brigando. Nossa, ele levitou ele. Que da hora. Peraí, acho que não. Acho que ele mesmo que voou, porque ele quis. Tá, agora a gente afasta e deixa o Estil brigando. E eu vou dar só uns tapinhas aqui por trás, ó. Porque o meu dano também é um pouco alto. Boa. Ah, minha espada quebrou. A espada quebrou não é errada, é brincadeira, viu? Vamos criar aqui uma outra rapidona. Só que dessa vez eu vou fazer uma de diamante direto. Olha, o Estil tá solando um elemento de ar. Rapaz, nunca desacreditem nele. Vamos ajudar agora? Matamos. E com isso, a gente upou do nível 1 pro nível 9. Mas isso ainda não é o suficiente. Porque de cabeça, o primeiro modo turbo que a gente vai desbloquear, se eu não tiver errado, é o modo de velocidade, ou é de força. Eu desbloqueei no nível 25. Fazendo umas contas, o primeiro elemento que a gente matou, ele me dropou 8 de nível. Então cada um dá 8. Uai, então é fácil aí. Vamos fazer mais um teste, ó. Dessa vez eu vou bater aqui no Estil de novo. Aqui, ó. Bate no elemento dele. Agora, vai lá, Estil. Acaba com ele. Enquanto isso, eu vou tirar esse modo turbo e vou usar... Opa! O Estil voltou pra mim. Será que com ele eu fico mais forte? Vamos ver. Vem cá, elemento. É, não mudou muita coisa, não. Não, o Estil ainda tá aqui. Ué, o que foi isso aqui, então? Vamos usar o outro. Ah, não. É porque eu tenho só o modo voo mesmo no início. Faz sentido. Eu achei que eu tinha o modo de força também, mas não tem, não. Rapaz, parando pra pensar, acabar com os elementos de ar é bem simples, ó lá. Mais um e fui pro nível 17. Pô, louco. Fazendo os cálculos aqui, se matar mais um, acho que já libera o próximo modo. A gente vai ter que testar isso. O bom é que aqui perto já tem outro elemento, só que é o de terra. Parando pra pensar, esse é o elemento mais chato da gente encontrar. Ele se esconde no meio das árvores? Que cara chato. Sabe quem também tá se escondendo? O teu like. Aí, ó. Achei ele agora. Você vai ter que deixar o like agora, não tem como. É sério, deixa o like aí se quer a continuação dessa série. Porque tamo jogando em um mod totalmente diferente, de um tema totalmente diferente. Então é legal o apoio de vocês. Sabe o que eu tava pensando? Daria pra gente fazer uma farm pra facilitar o pau no nosso nível. Porque se a gente parar pra pensar, nesse exato lugar que eu tô, já spawnou três elementos. Só que eu não encontrei eles. O único motivo, as árvores. Então, será que se eu tirasse as árvores, a gente conseguiria isso? É, só que agora não é algo tão fácil assim, não. Porque demora pra quebrar as árvores. Seria mais fácil primeiro a gente pegar o outro modo turbo. Porque se for de velocidade, eu quebro aquelas árvores bem mais fácil. E aí, cria uma farm. É, mas os elementos decidiram fugir agora, né? É sério, eles não tão aqui mais. Cansaram. Ah lá, ó. O segredo é xingar eles. Nossa, mas também aonde ele spawnou? No meio da caverna do nada. Nossa, bem que é um lugar bom pra matar ele. Tá, vamos dar uns tapinhas só. Agora a gente afasta. Cadê? Ah lá, o Estil tá solando ele. Deu certinho a minha estratégia. Só não faz sentido ele tacar fogo, sendo que ele é do elemento ar. Isso não faz tanto sentido, não. Peraí, ele também quebra bloco? Não! Ele é inteligente, ele quebra bloco. Por essa eu não esperava. Essa é nova. Vamos acabar com ele então de uma vez, pra eu conseguir meu próximo item. Boa! Acabamos com ele e fomos direto pro nível 25, que é o nível que eu queria. Vamos fazer um teste aqui agora então, ó. Desativa esse modo. Coloca o traje em off. E agora, quando eu ativar o meu traje, a gente tem o modo velocidade e o modo voo. Falei pra vocês que era o modo velocidade? Tá, o que eu ganho com ele? Além de velocidade, é óbvio. Vamos ativar esse modo, ativa o modo turbo. Ô louco, peraí. Tá, o traje dele é mais lindo. Sério, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Esse é o traje padrão, o normal. E esse é o traje de velocidade. Até agora é o top 1 o traje, mas é bonito. Será que a gente ganha velocidade mesmo? É, ganha. Eu ando muito mais rápido do que o normal. Olha isso aqui. Caraca, é muita velocidade. Mas a que eu queria era a haste. Eu acho que eu não ganhei ela. Será que a gente vai ver? Não, ganhei sim. Ganhei? Tô quebrando as coisas bem mais rápido, eu acho. Ou não tô? Agora eu fiquei aqui na dúvida. Sei lá também. Mas falando sério, eu acho que a melhor forma de a gente começar a upar rápido nesse jogo é limpando um lugar inteiro pra eu fazer uma farm de elementos. Porque pensa comigo, limpando todas as madeiras que tem nessa área, eu vou saber onde eles spawnam e posso até configurar, porque eu posso criar um quadrado gigante aonde eles spawnam e prendo eles. Estão que demais. Rapaz, isso vai dar mais trabalho do que eu imaginei, viu? Achei que seria fácil, mas não vai ser tão fácil assim não. Principalmente porque eu tô com uma ferramenta muito mechuruca. Esse machado de pedra não quebra nada. Vamos ter que dar um upgrade depois. Não, um de ferro também não. Eu queria pegar logo um de diamante. Vamos fazer uma coisa então. Já que eu vou usar esse lugar pra fazer a nossa farm, eu vou pegar esse canto daqui pra colocar a nossa cama. Marquei o nosso checkpoint. E bem, digamos que aqui vai ser a minha casa provisória. É isso aí mesmo. Vamos levar esse carinha aqui que ele tá com cara que vai fazer bagunça. O bom que agora a madeira não é um problema mais. Posso fazer uma casa só usando ela. Aí, ó. Não é uma das casas mais bonitas, mas é a minha casa de McShield, rapaz. O bom que agora eu posso fazer uma coisa que eu queria muito fazer. Sério, eu tava doido pra fazer um baú e guardar essas traias que eu tô carregando. Só tem bagunça no meu inventário. Olha isso aqui. Quer dizer, não tem só bagunça não, tem minério também. Uh, outra coisa no inventário ali. Nossa senhora. Aproveitando que eu tô em casa agora, já vou deixar assando as comidas que a gente pegou. Porque eu acho que a coisa mais útil pra mim nessa série vai ser comida. E eu ainda vou ter que ir atrás de encontrar uma vila pra gente pegar pão infinito. E eu não me preocupar com comida mais. Tá faltando teto nessa casa, né? Tá sem teto. Qual bloco eu posso fazer? Hum, essa madeira aqui é interessante. Tomara que esse aqui fique muito bonito. Porque eu gastei toda a madeira que eu tinha nele. Ó, até que ficou legalzinho. Tá bom. Aí, ó. Tem uma casinha bonitinha até. Gostei. Pra melhorar, a gente coloca mais dois baús aqui do lado. E voilá. Não preciso mais me preocupar com bagunceira na minha casa. Porque agora a gente vai ter que criar a nossa farm limpando toda essa área de madeira. E colocando os elementos em um cubículo. Porque assim eles vão spawnar só no lugar que eu quero. Na teoria, a gente vai ter que ver na prática se isso vai funcionar. Deixa eu até trocar aqui o nosso modo turbo. Vou pegar o modo de voo agora. Porque o de velocidade não vai ser tão útil pra gente. Vou ter que sair agora pra caçar um pouquinho mais de elemento. Nossa, olhando aqui de cima. A área que eu vou ter que quebrar pra fazer a farming é enorme. Não vai ser nem um pouco pequena. Mas tá bom, né? Se a gente quer desbloquear todos os modos turbos que existem. Junto com meu parceirinho e Steel. Essa vai ser a melhor forma pra isso.